Na noite desta quarta-feira, um jovem de 24 anos foi preso durante a operação da Guarda Civil Municipal transportando uma grande quantidade de porções de cocaína em um veículo, na Avenida Lix da Cunha, em Campinas. Ao todo, foram encontradas 11.440 porções de cocaína no carro do indivíduo. Equipes da Guarda Civil Municipal estavam em uma blitz quando um veículo fez uma manobra de retorno, tentando fugir do local, o que chamou a atenção dos oficiais. Na abordagem, o homem teria confessado apenas que receberia 3 mil para fazer o transporte de drogas em duas regiões de Campinas. As drogas já estavam separadas em equipes para venda, porém não foi informada onde seriam descarregadas. A ocorrência foi apresentada na segunda seccional da Polícia de Campinas, onde o jovem, preso por tráfico de drogas, ficou à disposição da Justiça. Isabela Braz, para a Rede Todo Dia.